Galetinha é muito melhor que frango e hoje eu vou fazer ele bem facinho A gente começa lambrecando ele com mostarda, inclusive na parte de dentro Eu disse que hoje ia ser bem fácil, eu vou temperar ele com esse temperinho da BR Space de frango assado Essa mostarda vai funcionar como uma cola para esse tempero E para facilitar todo o trabalho e lembrar da padaria com frango girando, eu vou usar o espeto giratório E agora com fogo médio a gente vai botar para girar A ideia é ir levando ele bem devagar para ele ficar bem macio e suculento Para não ressecar a pele eu borrifo o vinagre de maçã E depois de uma hora e meia assando ele vai ficar lindão assim O galeto tem uma carne muito saborosa, muito melhor que a do frango E é muito mais rápido passar na churrasqueira E agora que você já tem o bezu, faz aí